O Davi tá tomando banho e vai botar pra chupar gasolina Gurizada, nunca diz isso, sonho Sonhe, se a gente não sonhar Não tem graça de viver, gurizada Sonhe e se atira, que hoje é um dia, amanhã é outro Ou amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui Então se atira, faz o que vocês gostam Vamos, gurizada Não tenham preguiço de trabalhar, gurizada Não tenham preguiço de trabalhar E sejam o que vocês é O que a gente é Ninguém é mais do que ninguém, gurizada Nem do andarilho, o milionário, todo mundo ser humano A gente tem que ser o que a gente é, o milionário